Fala turma, e aí, tudo certo com vocês? Meu nome é Rony Scamargo e bem-vindos ao canal pra mais uma história de perfumes. Gente, o vídeo de hoje é mais que especial. Eu tô muito feliz em estar gravando esse vídeo hoje, mas eu só vou te contar por que eu tô feliz só no final. Bom, eu tô aqui hoje pra falar de um perfume, gente, pra lá de especial, pra lá de elegante, pra lá de chique. Gente, eu vou falar hoje nada mais, nada menos. A minha história de hoje é nada mais, nada menos que Profusion. Sim, gente, Profusion. Tanta gente falando de Profusion, tanta gente comentando nos grupos, no Instagram. Eu recebi o meu já tem dias, já. Tô pra gravar essa resenha pra vocês. E vim falar hoje de Profusion. Então, bora pro vídeo. Bom, antes daquele clichê de sempre, se ainda não é inscrito no meu canal, me segue aí, só descer embaixo, clicar e se inscrever, ativar o sininho pra receber sempre as notificações a cada vídeo novo. Compartilha já esse vídeo aí nas suas redes sociais, que é muito importante. Deixa seu like. E, principalmente, me segue lá no meu Instagram, arroba ronescamarco. Bom, gente, hoje tô aqui pra falar de um perfume que me surpreendeu, assim, demais, demais mesmo. Profusion é um perfume nacional de nicho. Isso mesmo, gente. Gente, esse frasco. Gente, que frasco. Bom, vou começar, gente, já falando do frasco, que me impressionou demais. E vocês sabem que eu tenho esse feitiche aí por frasco. Se o frasco é bonito, já tem pontos comigo. E esse frasco é perfeito. Esse degradê de cores. Bom, quando a gente recebe Profusion, vem esse folhetinho explicativo, vem falando aqui a proposta do perfume, ó, vem as notas aqui, algumas menções, né, do perfume. E eu quero falar diretamente do frasco, que o frasco é muito bonito, como vocês viram. Tem esse degradê de cores. E esse perfume é inspirado na rocha Spectrolite. Uma rocha belíssima. É uma inspiração, né, emprestou a luminosidade como inspiração para a criação do perfume. Spectrolite é uma rocha linda. Vou deixar uma foto mais uma vez dela aqui para vocês. Foi a inspiração aí para a criação do Profusion, o perfume de nicho nacional. Bom, Profusion, gente, vem nessa caixinha aqui. Muito bonita. Ó, frasco. Frasco e a caixa. Caixa muito bonita. Remete à pedra ainda, Spectrolite. Muito bacana. Muito bacana mesmo. É um perfume de nicho nacional, lá da Dote Perfumes. Já deixo meu abraço para a galera da Dote Perfumes, que mandou ele aqui para mim, em parceria com a Casa Lombardi. Casa Lombardi é uma casa muito refinada, da perfumaria. muito conhecida, muito famosa. E é uma das responsáveis aqui pelo Profusion. Vou deixar aqui embaixo o site da Dote Perfumes e da Casa Lombardi, caso alguém queira adquirir o Profusion. Antes disso, quero mostrar a vocês, lembro sempre, para não comprar o perfume no escuro, e eles têm, gente, o Dequem, de 5ml. Ó, vem nessa caixinha, toda decorada, menção a pé da Espectrolite. Ó, vem o Dequem assim, ó, 5ml, não sei se dá para vocês verem. Tem o nome aqui, 5ml tem esse Dequem. Vocês podem adquirir lá o Dequem, se não me engano, está custando R$17,90 no site da Casa Lombardi. Então, está aí o Dequem do Profusion da Dote. Bom, gente, as notas do perfume. Saída, Grapefruit, Artemisia, Pimenta Preta e Cardamomo. O corpo, as notas de corpo, Gerânio, Heliotrópio, Canela. Ás de fundo, Sândalo, Cumarina, Musk, Elemi, Vanilla. Gente, o que mais me chama a atenção em Profusion, que, como vocês viram que eu li, a nota de corpo dele é Canela. Gente, eu detesto nota de Canela em perfume. Eu já não gosto de Canela. Quem me conhece sabe que eu não gosto de Canela, não gosto de perfumes que tenham nota de Canela. Profusion tem sim nota de Canela. Gente, como eu falei, Profusion é um perfume de nicho. Perfume de nicho nada mais é do que um perfume mais elegante, com notas mais sofisticadas, mais requentadas, esquentadas, entendeu? E, eu não sei se é por conta disso, mas, eu sinto essa Canela presente aqui, porém, uma Canela elegante que não me incomoda. Rony, resume o Profusion em algumas palavras. Eu até anotei aqui, pra mim não me perder, gente. Gente, o Profusion se resume assim, extremamente elegante, extremamente sensual e extremamente luxuoso. Profusion é um perfume que vem pra mexer mesmo com sentidos, com essa questão do luxo, do glamour. Eu acho um perfume muito luxuoso. Quando eu recebi esse perfume lá da Dote, eu logo postei no meu Instagram que quando ele chegou a foto lá e eu falei nos meus stories que é um perfume que me impressionou pela luxuosidade que tem esse perfume. Então, minhas opiniões sobre notas. Bom, eu vou fazer a resenha dele rápida, gente, até porque tem várias resenhas aí e várias resenhas vão chegar ao mesmo sentido que é isso. O perfume é luxuoso pra mexer com sentidos. Então, pra não ficar muito repetido, né, mas o nosso foco tá no final do vídeo. Enfim, o que eu sinto na saída, gente, é o cardamomo. Logo que borrifa, eu vou borrifar essa maravilha aqui. É o cardamomo, bem presente, bem obscuro. Gente, que perfume bom. Nossa, muito bom. Conforme vai passando, gente, vai aparecendo a canela que eu mencionei, o gerânio, mas principalmente, a canela fica muito evidente aqui e o principal não me incomoda. Profusion é um perfume que foi elaborado, muito bem elaborado, notas muito bem colocadas, um perfume com uma proporção de notas que está mesmo de parabéns. e conforme vai passando na pele, que o perfume vai se assentando, que o perfume evoluindo na pele, o que fica bem presente em mim, conforme ele vai passando, vai se assentando na pele, é o sândalo, o musk, a vanila que está presente aqui. Fica desse jeito na minha pele. Quanto mais ele passa, eu sinto aquela canela presente, o sândalo. mas, gente, numa elegância, não é qualquer perfume, gente, só vocês experimentando mesmo para sentir a elegância que eu sinto nesse perfume. Eu acho, como eu falei, o frasco é incrível, não mostrei a tampa, olha que tampa top que se encaixa aqui, perfeito. Bom, gente, são essas as minhas opiniões. Fixação desse perfume está para mais de 12 horas, é daquele perfume que fixa no osso. Gente, perfume fixou no osso, eu estou usando, eu gosto. Gosto de perfume com boa fixação, gosto de perfume com boa projeção. Esse perfume, como eu falei, fixa mais de 12 horas na pele, fixa a projeção dele para mais de 3 horas, 3 horas e meia. Então, não tem o que falar, não tem o que negativar. Profusion é esse perfume, um perfume para ninguém botar defeito mesmo. bom, como eu falei, gente, Profusion é um perfume que você só vai sentir o que ele é se você experimentar, porque eu falando daqui não tem como. Bom, e quando eu falo que só vai experimentar, só vai sentir o que eu estou falando se você experimentar, é por isso que eu venho lançar aqui hoje o primeiro sorteio do canal Ronis Camargo História de Perfumes. Gente, que felicidade, lacradinho, tá aqui, eu não tirei do plástico, tá? Gente, vou fazer um sorteio de um Profusion, um perfume de nicho nacional, ladador de perfume, sem parceria com a Casa Lombardi. Vou sortear um cheirosão desse aqui para vocês, turma. Bom, como vai funcionar? Vou mostrar a vocês que até a caixa já está aqui no jeito, aqui já, para mandar para vocês, tudo bonitinho. bom, como vai funcionar? Bom, eu vou deixar as regras todas aqui embaixo, tá? Eu ainda não defini uma data certa. Tô querendo fazer o sorteio no dia 13 de outubro, 14 de outubro, por ali, mas eu aviso no meu Instagram. Vai ser basicamente isso, dia 13, 14 de outubro, por aí. Vou deixar um pouquinho mais de um mês rolando o sorteio no canal. Bom, as regras são as seguintes, tem que ser inscrito no meu canal, então, se não é inscrito, desce aí e se inscreve. E tem que postar um comentário. Eu quero ganhar um Profusion. Isso mesmo, eu quero ganhar um Profusion. Comentou, eu quero ganhar um Profusion e é inscrito no meu canal, você já vai estar concorrendo a esse Profusion aqui, lacradinho. Então, é isso, gente. Seguindo essas regras, você vai estar concorrendo, o sorteio deve sair lá para o dia 13, dia 14 de outubro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz fazendo esse sorteio para vocês. Já vi um tempinho que eu queria fazer esse sorteio. Então, eu peço que vocês compartilhem o vídeo aí para mais pessoas se interessarem, querer entrar aí na disputa. Aqui embaixo está o contato, está o site da Casa Lombardi, é o site da Dote Perfumes. Está também a minha página lá da Perfumes e Si, se quiser adquirir algum perfume com desconto no cupom CAMARGO. Está tudo aqui embaixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço bem cheiroso de Profusion que está aqui exalando para vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.